A marca Baldam celebra um novo momento. Em 90 anos, muita coisa acontece. Muitas histórias são contadas, muitos caminhos se cruzam. É para celebrar esses momentos que nos trouxeram até aqui e semear ideias de um novo momento que apresentamos a nova marca Baldam. Todos os dias entregamos nosso melhor aos clientes. Tecnologia, confiança e força para o trabalho no campo. Nós evoluímos e nossa marca agora acompanha esse novo momento. Agricultura, tecnologia, qualidade, força, tradição, amor. A marca Baldam resume nossos valores e destaca nossa personalidade com modernidade e engajamento nos dias atuais. Baldam, uma nova marca para um novo momento. Obrigado.